Hoje eu me machuquei Meu coração tava rendido, pois sabia que esse amor Alguém diz, gosta do céu comigo, palavras ao vento e doou E foi, foi amor, eu sei Mas você me magoou, quando abriu aquela porta Meu coração despegaçou, foi amor, eu sei Teve muito pra você ficar, mas já tinha outra vez Já era tarde de me implorar E aí, seu favor Teve muito pra você ficar, mas já tinha outra vez Eu sei que você vai nos usar Deixa eu passar assim, deixa eu passar assim E eu tô saindo só pra ver você Só pra ver você Anda falando muito sobre Só tá faltando admitir Que tá louca por mim Mas diz que gosta de caixa, se eu me enrolar Eu te faço a minha rapida da expectação Mas eu sei que não eu Eu sei de tudo dentro do seu coração Gosto de cachaça, violeta, marigal Te curto, faço, vim pra vaquejar na expectação Mas eu sei que não eu Eu sei de tudo dentro do seu coração Pode ter a noite, se eu sou meu filho Pra você eu tô sendo partido Tá me querendo, mas eu quero ter o risco Vão ter a noite, se eu sou meu filho Não, se eu tô sendo partido Tá me querendo, mas eu quero ter o risco Chama no pincelho do varelo Tá me querendo, mas eu quero ter o risco Chama no pincelho do varelo Tá me querendo Deixa eu assistir Mas aí eu fiz uma canção que dizia assim Infelizmente ela foi embora Porque eu tô sofrendo Eu tô sofrendo e eu vou aqui Não me entregava e não tinha me apegado Tô acilado e canto assim Valeu Galena E aí eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Mas amanhã vou ser você Valeu Galena Isso não passa, você não vai passar Eu tô sofrendo Só quem sabe vai cantar Quem conhece que o coração canta vai Valeu Galena E aí eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Mas amanhã vou ser você Valeu Galena Isso não passa, você não vai passar Tô sofrendo Mas amanhã você vai chorar Vai na pegada do golinho Quem gostou dá um golinho Espero ver��라고요 Dinge Tchau 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 E aí Obrigado.